Bora meu patrão, bora do rei, bora 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 Quero ver a mulher de futuro, todo mundo do futuro Bora simbora, bora bora Vai, 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 vai Bala sua menina Cê quer ver girl Hã, 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 hã Se bora mulher Quero ver o que? Quero ver você na dança do Kuduro Quero ver o que? Quero ver você na dança do Kuduro Quero ver você me junto, essa é uma nova dança que chegou para a boca A dança do Kuduro, quem não dança quer dançar Essa é uma nova dança que chegou para a boca Valeu, Chiquinho, meu padrão! Quem não dança quer dançar Kuduro, 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 Kuduro tá lá e pra cá É a dança do Kuduro, é a nova pra dançar Kuduro, 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 Kuduro tá lá e pra cá É a dança do Kuduro, quem não dança quer dançar Kuduro, 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 Kuduro tá lá e pra cá É a dança do Kuduro, é a nova pra dançar Kuduro, 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 Kuduro tá lá e pra cá É a dança do Kuduro, quem não dança quer dançar Vem caminha, galeirinha Vem mostrar como cê faz Vem na dança do Coduro Vem rebolar pro papai Vem caminha, galeirinha Vem mostrar como cê faz Vem na dança do Coduro Vem rebolar pro papai Coduro, Coduro, Coduro 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 tá lá e pra cá É a dança do Coduro É a nova pra dançar Coduro, 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 pra lá e pra cá É a dança do Coduro, é a nova pra dançar Coduro, 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 pra lá e pra cá É a dança do Coduro, é a nova pra dançar Valeu, Zão! Valeu, Rogério! Coduro, pra lá e pra cá É a dança do Coduro, é a nova pra dançar Quero ver o que, quero ver você Na dança do podouro Quero ver você mexer Quero ver o que, quero ver você Na dança do podouro Quero ver você mexer Quero ver o que, quero ver você Na dança do podouro Quero ver você mexer Quero ver o que, quero ver você Na dança do podouro Quero ver você mexer Essa é uma nova dança que chegou para ficar A dança do podouro é gostosa de dançar Essa é uma nova dança que chegou para ficar A dança do podouro Quero dançar, quero dançar Codouro, codouro, codouro Codouro pra lá e pra cá É a dança do podouro É a nova dança Codouro, codouro, codouro Codouro pra lá e pra cá É a dança do podouro É a dança do podouro Vem na dança que é dança Vem cá, mina, galerinha Vem mostrar como se faz Vem na dança do codouro Vem rebolar pro papai Vem cá, mina, galerinha Vem mostrar, valeu a fala Vem na dança do codouro Vem rebolar pro papai Codouro, codouro, codouro Codouro pra lá e pra cá Codouro, codouro Vem na dança do codouro É a dança do codouro Vem na dança quer dançar Galera de Hidromânia, vamos abraçar, vai, vai, valeu gostosa, já Valeu especial pra galera da Betânia, marcando presença Galera de Ipú, 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 vai Vai, 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 valeu Nezinho, meu patrão Valeu Ne, galera de Hidromânia Valeu especial pra galera da Betânia, valeu Bulaíras Ei, cara, desliguei o som de visor, maluco, tu não tá vendo quem deu som, olha isso aqui é o estor, ei, 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 cara Desliguei o som de visor, macho, tu não tá vendo quem deu som, olha isso aqui é o estor, ei, 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 cara Desliguei o som de visor, maluco, tu não tá vendo quem deu som, olha isso aqui é o estor, ei, 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 cara Desliguei o som de visor, maluco, tu não tá vendo quem deu som, olha isso aqui é o estor, eu ligo o som e bota a tocar e a galera toda já começa a dançar, eu ligo o som E a galera toda já começa a dançar, eu ligo o som E a galera toda já começa a dançar, eu ligo o som E a galera toda já começa a dançar, eu ligo o som Aumento o som, deixa aí no seu tocar Eu ligo o som, aumento o som E a galera quer dançar, eu ligo o som Aumento o som, deixa aí no seu tocar Eu ligo o som, aumento o som E a galera quer dançar, vai! Ei, cara, desliguei o sonho do besouro, mas tu não tá vendo que deu som Olha isso aqui é o estouro, ei, 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 cara Desliguei o sonho do besouro, maluco Olha o Dão, olha o Rajan Olha isso aqui é o estouro, ei, 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 cara Desliguei o sonho do besouro, maluco Tu não tá vendo que deu som Galera da Rocinha, vai, ei, ei, ei Galera, só batera Quero mandar um besouro, meu amigudão E a toda a galera da Rocinha Toda a galera do Cabaré do Barata Vamos lá, meu patrão, vai Valeu o Rajan, da minha cidade de Hidrolândia Meu amigo Né Galera do Ipú Galera de Guraíras Galera de Betânia Galera de Guaraciaba do Norte Bora, simbora Santa Quintena Ipueiras Charito Vai, Jota Solta, solta, bora Valeu, Zé Peixinha, meu patrão, meu rei Valeu, primo Rajan Simbora Ei, cara Desliguei o sonho do besouro, mas Tu não tá vendo que deu som Olha, isso aqui é o estouro Ei, 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 cara Desliguei o sonho do besouro, então Tu não tá vendo que deu som Olha, isso aqui é o estouro Eu ligo o som Me bota pra tocar E a galera toda já começa a dançar Eu ligo o som Me bota pra tocar E a galera toda já começa a dançar Eu ligo o som Me bota pra tocar E a galera toda já começa a dançar Eu ligo o som Me bota pra tocar E a galera Liga o som Aumenta o som Deixa aí no seu tocar Eu ligo o som Aumenta o som Que a galera quer dançar, eu ligo o som, comendo o som Deixa ainda o seu tocar, eu ligo o som, comendo o som Que a galera quer dançar, vai! Valeu, Erika! Show, show! Senta aqui dela, rapaz, valeu! Vamos lá na hidroa, mano e vai, meu filho! Valeu, boy! Valeu, Rodinho! É, 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 eu gosto é de mulher, vai! Eu gosto é de mulher, valeu, você! Eu gosto é de mulher, fala é o homem que não gosta Só o dão que não quer É, 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 eu gosto é de mulher, vai! Eu gosto é de mulher, te amo Eu gosto é de mulher, fala é o homem que não gosta Ela é o homem que não quer Chiquinha! Se eu vou romba, eu vou pra me derrubar Se eu vou lá no boteco, eu vou tomar no mer Se eu vou no cabaré, se eu vou pro cabaré do barata Se eu tô no cabaré do barata Se eu vou pro cabaré do barata Galera do cabaré do barata É, 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 eu gosto é de mulher Eu vim pro cabaré do barata porque é assim, ó É, 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 eu gosto é de mulher Ai, você! Eu gosto é de mulher Qual é o homem que não gosta? Só o Joãozinho que não quer Como é que é? Eu gosto é de mulher Eu gosto é de mulher Qual é o homem que não gosta? Só o meu amigodão que não quer Solta! Valeu, Ricardinho, meu rei, meu patrão Para cima Pisa, 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 pisa Valeu, Coisa do Fernando, meu patrão É, 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 eu gosto é de mulher Na perna do sul, meu gosto é de mulher Eu gosto é de mulher Qual é o homem que não gosta? Só o meu patrão, qual é o homem que não quer? É, 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 eu gosto é de mulher Eu gosto é de mulher Eu gosto é de mulher Qual é o homem que não gosta? Qual é o homem que não quer? Qual é o homem que não quer? Eu vou pra beber uma Se eu vou lá no boteco, eu vou tomar um mer Se eu vou pro cabalé do barato, vou atrás de uma mulher Qual é o homem que não gosta? Qual é o homem que não quer? É, 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 eu gosto é de mulher Eu gosto é de mulher Eu gosto é de mulher Qual é o homem que não gosta? Meu amigo, Joãozinho, não quer É, 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 eu gosto é de mulher Vai, fala, meu rei Eu gosto é de mulher Eu gosto é de mulher Qual é o homem que não gosta? Qual é o homem que não quer? Vai, valeu, índio O menino lindo O menino lindo Bora, se bora Valeu, rejane Valeu, dão Valeu, chiquinho Bora Chiquinho, meu rei A galera da verdade ainda Valeu, Ramonê Vamos, simbora Menino Meu amigo quer beber Meu amigo quer dançar Não tem dinheiro para gastar Meu amigo quer beber Meu amigo quer dançar Vem cá, vem cá, vem cá Eu vou lhe fazer uma proposta Sei que você vai aceitar Me bate o caneco aí No seu caneco eu quero botar Eu vou lhe fazer uma proposta Sei que o dão vai aceitar Me dá meu caneco aí Eu pago a cerveja E o chiquinho me dá o caneco Que eu quero me desistir Eu pago a cerveja E o caldão me dá o caneco Me dá meu caneco aí Eu pago a cerveja E o caldinho me dá o caneco Chiquinho Que eu quero me desistir Eu compro logo uma caixa de cerveja E chamo a galera do cabareto pra tomar Vai, vai, vai Mas se você nunca tomou do caneco Vem cá, vem cá, vem cá Eu compro logo uma caixa de cerveja E chamo logo a galera pra tomar Mas se você nunca tomou do cabareto Vem cá, vem cá, vem cá O pago vai dar Valeu, Luiz Tapia, meu patrão, meu rei Você vai tomar no caneco hoje Eu vou botar no caneco do Luiz Tapia Valeu Eu quero me desistir Eu pago a cerveja E você me dá o caneco Valeu, Jatinho Me dá meu caneco Eu pago a cerveja E você me dá o caneco Eu quero me desistir Eu quero Para, Simão Vem cá, gostando Valeu, Moisés, meu patrão Chiquinho Chiquinho da rocinha, meu rei Vale Valeu, valeu, mandeiro Valeu, patrão Meu amigo quer beber Meu amigo quer dançar Não tem dinheiro para cançar Meu amigo quer beber Meu amigo quer dançar Vem cá, vem cá, vem cá Eu vou lhe fazer uma proposta Sei que o dão vai aceitar Me dá meu caneco aí No seu caneco Eu quero matar Eu vou lhe fazer uma proposta Sei que você vai aceitar Me dá meu caneco aí No seu caneco Eu quero matar Eu pago a cerveja E você me dá o caneco Me dá meu caneco aí Eu pago a cerveja E você me dá o caneco Que eu quero Por um oi dele Eu pago a cerveja E você me dá o caneco Me dá meu caneco aí Eu pago a cerveja E você me dá o caneco Eu quero me divertir Eu compro logo Uma caixa de cerveja E chamo logo A galera pra tomar Mas se você Me dá como no canete Vem cá, vem cá, vem cá Eu compro logo Uma caixa de cerveja E chamo logo Fala meu padrão Fala meu rei Mas se você Me dá meu caneco aí E eu pago a cerveja E você me dá o caneco Eu quero me divertir Vai Vem pra caralho 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 Tá carnal de Sousa, meu patrão, mora no rei Arnaldo de Sousa, né? Arnaldo, Arnaldo Vem, balança, menino Ui, ui Vem, 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 Se joga, é sem a dança, dançando a cobra Passeia, cuidado, pega e me segura Tô com muita cobra, com uma varacuta Passeia, cuidado, pega e me segura Tô com muita cobra, com uma varacuta Ela é sensual, ela é poderosa Vem da natureza, dançando a cobra Ela é sensual, ela é poderosa Vem da natureza, dançando a cobra Cuidado com ela, cuidado com ela É perigosa a picada dela Cuidado com ela, nega, cuidado com ela É perigosa a picada dela Coloca a língua e tira a língua Coloca a língua, nega, tá uma mexidinha Coloca a língua e tira a língua Coloca a língua Só faltou a xia-dia A nossa é gostar Olha o Reginaldo, meu patrão A gozega dos teclados Venha comigo, nega, vem aqui se joga Essa é a dança, a dança da cobra Venha comigo, nega, vem aqui se joga Essa é a dança, a dança da cobra Venha comigo, nega, vem aqui se joga Essa é a dança, a dança da cobra Venha comigo, na dança que se joga Essa é a dança, a dança da cobra Mas tenha cuidado, pegue e me segura Não curta da cobra como a baracuta Mas tenha cuidado, pegue e me segura Não curta da cobra como a baracuta Ela é sensual, ela é poderosa, vem da natureza da Santa Clara Cuidado com ela, cuidado com ela, é perigosa a picada dela Coloca a língua e tira a língua, coloca a língua, nega dá uma mexidinha Coloca a língua e tira a língua, coloca a língua Salto a língua e tira a língua Spokabush E nome a sinal padrão Salto a língua e tira a língua Ela sai e sai do que ser latinhão O que forra não é que toma o que toma na coxinha Ela sai e sai do que ser latinhão O que forra não é que toma na coxinha Dá uma repita, ela se vai dar Ela toma 101, ela fica com a cinta Tá valendo a regra, ela tá com medo do turico do ar Por isso vela, não para de pegar Eu não aguento mais nessa situação Vamos libera geral, vou tirar essa mão Gordo saio da rua da sua viacotinha Eu não aguento mais nessa situação Vamos libera geral, vou tirar essa mão Gordo saio da rua da sua viacotinha Ela sai e sai do que ser latinhão Mas vamos raste. , E vai dar uma bacinha Ela sai de saia E vai ser gatinhão Tá morrendo de tomar outra Dá para dar calcinha Ela sai de saia E vai ser gatinhão E vai dar uma bacinha Ela sai de saia E vai ser gatinhão Tá morrendo de tomar outra Dá para dar calcinha Então a rico Quando ela se é pedalando A banda fica e vai sempre trabalhando Eu quero dar um pouco do perigo que eu vou lá Por isso ela não para de pegar Eu não aguento mais essa situação Vamos limpar a geral Tirar essa mão, mas não sai da rua Na sua bicicletinha Eu quero ver a cor da sua docinha Eu não aguento mais essa situação Vamos limpar a geral Vamos tirar essa mão, mas não sai da rua Na sua bicicletinha Eu quero ver a cor da sua docinha Ela sai de saia, de bicicletinha Uma morra de lutão Ela sai de saia, de bicicletinha Uma morra de lutão, uma outra tá com a docinha Ela sai de bicicletinha Uma morra de lutão, uma outra tá com a docinha Eu vou razão do meu Ceará, não bateu, machu! Vai chegar mais uma, se for! Tá me levando a loucura Me deixando a fessura Ela deve estar querendo com a roca Acho que o amigo me matando de desejo Ela sabe que seu beijo pode me citar Vou dar um sininho na minha boca Eu pensei que vai dar namoro Me caminhar com a doce Se não passa se você não quiser Se ele é um na boca Se me dá de doida Se ele é um na boca Não vai ficar assim Se ele é um na boca Se me dá de doida Se ele é um na boca Não vai ficar assim Tá me levando a loucura Me deixando a fessura Ela deve estar querendo com a roca Acho que o amigo me matando de desejo Ela sabe que seu beijo pode me citar Vou dar um sininho na minha boca Eu pensei que vai dar namoro Fica me filmando Eu tenho sininho Mas se o que não quiser Se ele é um na boca Se me dá de doida Se ele é um na boca Não vai ficar assim Se ele é um na boca Se me dá de doida Se ele é um na boca Não vai ficar assim Bora simbora Fala você menina Galera de Hidrolândia Valeu galera do Gini Papo Isso aí Tô cunhando pinto Estou crescendo saco Estou ficando velho Ficando fraco Cunhando pinto Crescendo saco Tô cunhando pinto Tô cunhando pinto Estou crescendo saco Vai rock Bora simbora mulher Galera de Guaracema do Nox É a pancada forte Olha o Joss Jossinha Jossimar Maruás Carosquim Olha Zezão Melico Chiquinho que tá falando Você é o mais chifrudo da Rocinha É você O que é isso rapaz O rapaz não é chifrudo não Ele usa porque o boi usa de xerido né Tá Tá Três Bora menino Valeu Dolly de Santa Tereza Valeu Dolly Tchau Tchau Vai Vai gostosa Mariazinha Minha amiginha Cheirosa Fala meu rei Yeah Quero uma rede preguiçosa pra deitar Uma casinha lá no campo pra morar Uma morena bem gostosa Vamos lá Essa morena Hoje eu vou me acertar Quero uma rede preguiçosa pra deitar Uma casinha lá no campo pra morar Uma morena bem gostosa Vem cá minha nega me fazer um capo né Me provocando com esse jeito de mulher Você é linda e gostosona Minha amada nos lastes dessa morena Hoje eu vou me acertar Vem cá minha nega me fazer um capo né Me provocando com esse jeito de mulher Você é linda e gostosona Minha amada nos lastes dessa morena Hoje eu vou me acertar Eu quero esse amigo Eu quero chamegar E uma morena bem gostosa pra amar Eu quero esse amigo Eu quero chamegar E uma morena vai gostosa Boa, azul, vai Sim Bora simbora Balança neném Valeu casquinha Valeu cascão Pois é boa Boa demais Bora simbora Balãozinho meu patrão O Dão vai me dar o anel também O Dão vai me dar o anel Meu marido vai me dar o anel Que é isso Vai pra você negocional Boa Arrumado Balança simbora Balança menino Aviãozinho Dão aqui pra balançar Balança vai no pé E só Deus pode parar Vai Aviãozinho Dão aqui pra balançar Balança vai no pé E só Deus pode parar Aviãozinho Aviãozinho, 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 mercadoria Aviãozinho, aviãozinho, dona Diga balançar Aviãozinho, 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 dona Diga balançar Valeu Ronaldo, meu patrão, Ronaldo Valeu Clebinho, meu irmão Balaça meu rei, galera do Ipú Aviãozinho, dona Diga balançar Valeu Ronaldo, meu patrão, vai Aviãozinho, dona Diga balançar Valeu Ronaldo, meu patrão, vai Aviãozinho, dona Diga balançar Aviãozinho, dona Diga balançar Ei, raja, não brinque não, que o rodão vai me dar o anel Não brinque não, que o rodão vai me dar o anel Aviãozinho, dona Diga balançar Valeu Ronaldo, meu patrão, valeu, rei, raja Aviãozinho, dona Diga balançar Balançar, mas não cai, só Deus pode parar Aviãozinho, 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 aviãozinho Aviãozinho, 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 aviãozinho Vai, vai Aviãozinho, aviãozinho, aviãozinho Dona V quer balançar Bora simbão BEM ROLÁPs Camarados Barata Quero ver todo balançando to apaixonado pensando em você você e minha vida só me veem sofrer agora eu to cheiro a um tempo e vou te largar você e minha vida em primeiro lugar to apaixonado pensando em você você e minha vida só me veem sofrer agora eu to cheiro a um tempo e vou te largar você e minha vida em primeiro lugar Quero você todinha pra mim Quero você todinha pra mim Quero você todinha pra mim Só pra fazer o tchê-tchê Tchê-tchê-tchê-tchê Eu quero fazer amor só com você Tchê-tchê-tchê-tchê Vai Eu quero fazer amor com você Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Eu quero fazer amor com você Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Eu quero fazer amor com você Vai Fala, salô Tô apaixonado pensando em você Você na minha vida só me fez sofrer Agora que tô cheio nunca vou te largar Você na minha vida em primeiro lugar Tô apaixonado pensando em você Você na minha vida só me fez sofrer Agora que tô cheio nunca vou te largar Você na minha vida em primeiro lugar Quero você, foguinha pra mim Quero você, foguinha pra mim Quero você, foguinha pra mim Eu quero fazer amor só com você 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 É joia! Eu tava assim ó E eu falei tiro oi então Valeu, Simão! Valeu, boa, sim, meu patrão! Garota, valinho! Sim! Rimbão! Valeu, Ronaldo! Olha a galera, tá no poço, curte no som, carangueza equipado, tudo era o bom! Olha a galera, tá no poço, curte no som, carangueza equipado, tudo era o bom! Não vem seu fôlego furado, do índice queimado, pode ir pra lá! Não vem tocando ilusão, porque o Valdemar não quer balançar! Pode desligar, quem não aguenta que corra, 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 corra! Do meu paredão, quem não aguenta que corra, corra, corra! Nessa sorra, solta com o Valeri, quem não aguenta que corra, 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 corra! Corra, corra, do meu paredão, quem não aguenta que corra, corra, corra! Nessa sorra, solta com o Elchi! Pois é, papatinho! Vai! Para, mulher! E aí? Olha lá, você é gostosa! Uh! Olha a galera, ei, então, de novo! Carangueza que paro, todo era o bom! Olha a galera, todo posto, puxa e do som! Carangueza que paro, todo era o bom! Não vem seu fôlego furado, do índice queimado, pode ir pra lá! Não vem tocando ilusão, porque o Valeri não quer aguentar! Pode desligar, quem não aguenta que corra, 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 corra! Do meu paredão, quem não aguenta que... Olha aí, eu jogo! Corra, corra, corra! Nessa sorra, solta com o Valeri, quem não aguenta que corra, corra, corra! Corra, corra, corra do meu paredão, quem não aguenta que corra, 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 corra! Nessa sorra, solta com o Valeri, do padrão! Corre! Carvalo! Hi! Escoca, buche! Ui, 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 ui! Sim! Bora, mulher! Bola, seu menino! Corre, 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 cavalinho! Corre, 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 cavalinho! E se for da Pinote, cuidado com o aviãozinho! E se for da Pinote, cuidado com o aviãozinho! Corre, 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 cavalinho! Corre, 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 cavalinho! E se for da Pinote, cuidado com o aviãozinho! E se for da Pinote, cuidado com o aviãozinho! O cavalo é ceguinha, é coisa de geripina O cavalo é ceguinha, é coisa de geripina Ah, é esse o Dão, o Dão, ó Olha o Dão Olha o Dão, olha Eu tô vendo aqui que o Dão A Ilândia A Naysia Não, mas o Dão tá assim pra mulher Corre, 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 cavalinho Corre, 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 cavalinho Esse ponto afinal de coitado com o aviãozinho Esse ponto afinal de coitado com o aviãozinho Corre, 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 cavalinho Corre, 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 cavalinho Esse ponto afinal de coitado com o aviãozinho Esse ponto afinal de coitado com o aviãozinho Meu cavalo é ceguinha, é coisa de geripina Meu cavalo é ceguinha, é coisa de geripina Pra estacionar, estacionar qualquer esquina Além disso tudo não precisa gasolina Segunda, terceira, meu cavalo eu vou pra beira Segunda, segunda eu vou cair na gavieira Meu cavalo fica doido quando eu caio na vaneira Vaneira, 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 vaneira Meu cavalo, babató, quando eu caiu na vaneira Vaneira, vaneira, vaneira O meu cavalo, babató, quando eu caiu na vaneira Vaneira, vaneira, vaneira O meu cavalo, babató, quando eu caiu na vaneira Tá nojãozinho, meu patrão Olha o teu, olha o ojinho E coi, 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 Além disso tudo não precisa gasolina Segunda peça meu cavalo, eu vou pra beira Segunda, segunda eu vou cair na gavieira Meu cavalo fica doido quando eu caio na vaneira Vaneira, vaneira, vaneira O meu cavalo, o papa toca quando eu caio na vaneira Vaneira, vaneira, vaneira Quando eu caio na vaneira Só a batera roda ali, só a batera Um alô especial para o boi, Zequinha, né? Boi, Zequinha, a cabeça é a leveira É você, é? Não é você não, né? Ah, valeu, boi, Zequinha, meu patrão Vou levar você pro meu curral, viu? Ai, ai, ai Rã, rã Vai, espoca-buxo Olha o jeito do dão, ó Rã, rã Olha, esse som é bem gostoso Eu agir pra passar Chega pra cá Chega pra cá Quando o corpo arrepia Não dá pra entender Vem cá mexer Vem cá mexer Deixa essa muita gente E bonita pra beijar Chega pra cá Chega pra cá Quando der o ré Pega tudo o mundo Vem cá mexer Vem cá mexer Vem cá mexer Você não sabe o que é sofrer Por a terra que não sofrer Te juro não morrer E agora As feridas vão curar Mas quando você perceber Que vem é me procurar Com certeza já vai ter Outra alguém em seu lugar Fazer um pra dum ai, ai, ai E eu vou morrer Vai morrer Fazer um pega, pega, pá Dizendo que vai morrer Vai morrer Vai morrer Fazer um pega, pega, pá Dizendo que vai morrer Vai morrer Vai Olha tá jogada bacana Vai sacana, vai sacana Olha esse som Olha esse som É um jeito da massa Chega pra cá Chega por hoje Quando o corpo arrepia Não dá pra entender Vem cá mexer Vem cá mexer Negar essa muita gente E vem bonita pra beijar Vem cá olhar Chega pra beijar Quando essa coisa Eu tô em bom Vem cá mexer Vem cá mexer Vem cá mexer Você Não sabe o que é ser bem Por alguém que não sofrer Que juro Eu não vou chorar As feridas vão curar Mas quando você perceber Que vem é me procurar Com certeza já vai ter Outro alguém em seu lugar Vai ser um tá dum ai, ai, ai E eu vou morrer Eu vou morrer Fazer um pega, pega, pá Dizendo que vai morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Azeango também, vai não morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Sinbla Cupão Eu tô doidão Não quero ver tristeza Meu bem, a noite é nossa Até o sol raiar Eu tô doidão Eu tô que tô no meio do salão Eu tô doidão Eu tô que tô no meio do salão Empurra, empurra quem? Empurra, vai empurra Escondido, eu te conheço escondido Bora simbó É bom Bora, bora, bora simbó Eu fui a pescaria Na casa de um amigo meu Olha tanta gente Vejo o que aconteceu Eu fui a pescaria Na casa de um amigo meu Olha tanta gente Vejo o que aconteceu O açude da Raimunda É fundo pra danar Maria não vai pro fundo Você vai se afogar O açude da Raimunda É fundo pra danar Maria não vai pro fundo Você vai se afogar Ele vai pegar no raso Ela vai tomar no fundo Toma no fundo Ele vai tomar no raso Ela vai tomar no fundo Toma no fundo Toma no fundo Gonzaga toma no raso E a Maria toma no fundo, toma no fundo, toma no fundo Eu fui a pescaria, foi ele meu Tito, meu Tito, meu Tito Eu fui a pescaria, foi ele meu Tito, meu Tito, meu Tito Ele vai tomar no rádio e ela vai tomar no fundo Toma no fundo, toma no fundo Ele vai tomar no rádio e ela vai tomar no fundo Toma no fundo, toma no fundo Galera de Hidrovândia, vamos embora! Vai, bondão! Furo oi, furo oi! Costa de rato! Eu fui a pescaria, na casa do amigo meu Olha tanta gente, vejo o que aconteceu Eu fui a pescaria, na casa do amigo meu Olha tanta gente, vejo o que aconteceu O açude da Raimunda, é fundo pra danar Maria não vá pro fundo, você vai se afogar O açude da Raimunda, é fundo pra danar Gonzaga não vá pro fundo, você vai se afogar Gonzaga toma no rádio e ela vai tomar no fundo Toma no fundo, toma no fundo Ela vai tomar no fundo, toma no fundo, toma no fundo Eu fui a pescaria, foi ele meu Tito, meu Tito, meu Tito Eu fui a pescaria, foi ele meu Tito, meu Tito, meu Tito Eu fui a pescaria, foi ele meu Tito, 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 Amigo, fiz de um pão só Nem me sei, é só barriga De mão em mão não quero Com o homem sincero Amorar com ninguém Eu não vou te entregar o meu coração Prefiro ficar só, só, só Nem me sei, é só barriga De mão em mão não quero Com o homem sincero Amorar com ninguém Eu não vou te entregar o meu coração É só barriga Rota ali do seco lá do solzinho Aham, aham Eu não posso ficar sofrendo Por quem não me quer Viver me humilhando Por o amor de uma mulher Eu não posso ficar sofrendo Por quem não me quer Viver me humilhando Por o amor de uma mulher Mulher padira Mulher padira O que você fez Eu não vou perdoar Me abandonou Me abandonou E foi embora Dizendo que não vai voltar Mulher padira Poder me humilhando O que você fez Eu não vou perdoar O que você fez Me abandonou E foi embora Dizendo que não vai voltar Vou de uma vez, vou pra não mais voltar Quero que você me esqueça, não volte a procurar Vou mais vou de uma vez, vou pra não mais voltar Quero que você me esqueça, não volte a procurar Bora, Gozaga Bora, meu rei, galera, tô escondido Ficou, boa Bora, Rambam Valeu, Gozagão, Balão, meu patrão Fóximo Fólo, Érica Eu não posso ficar sofrendo por quem não me quer Viver me humilhando por o amor de uma mulher Eu não posso ficar sofrendo por quem não me quer Viver me humilhando por o amor de uma mulher Mulher partida, o que você fez? Eu não vou perdoar Me abandonou e foi embora Dizendo que não vai voltar Mulher partida, o que você fez? Eu não vou perdoar Vou mais vou de uma vez, vou pra não mais voltar Bora simbora Quero que você me esqueça, não volte a procurar Vou mais vou de uma vez, vou pra não mais voltar Quero que você me esqueça, não volte a procurar Viver me humilhando por quem não me quer